Música Sou um soldado de Cristo E estou sempre a batalhar Contra o rio e o inimigo Que a nosso lado a cada instante está Percego sempre a todos os irmãos Procurando sempre o ser do altar Mas nesta árdua luta a vitória acerta E isso nós podemos afirmar por mim Jesus o general está na frente E na batalha não vou me acabar Eu quei Jesus o general está na frente E na batalha não vou me acabar Quando pego andando sobre o mar A fé e a confiança de faltura Pede logo o socorro, logo o mestre E prontamente Jesus entrou O meu Jesus ainda é o mesmo nível E seu poder e seu amor jamais falhou E nesta árdua luta a vitória acerta O disco é o bom disco já é só o porquê Jesus o general está na frente E na batalha não vou me acabar Porquê Jesus o general está na frente E na batalha não vou me acabar Porquê Jesus o general está na frente E na batalha não vou me acabar Porquê Obrigado. Obrigado. Jesus Cristo, para o homem do cantalho condenar, e depois do juízo realidade, o seu reino o Senhor proclamará. O trono, o pitado, o tua morte, lá na cruz, é firmamente, Jesus Cristo, e na terra. E no reino te verei, sempre cantando, pois ministro, meu mestre, eu serei. Para sempre, com os santos e os arcanjos, honra e glória ao meu Jesus, divulgarei. Amém. 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 E no reino, viverei sempre cantando, o ruído que eu levo, eu serei. Para todos, com o cano e o arcanjo, honra e glória ao meu Jesus, tributarei. A CIDADE NO BRASIL Eu confio firmemente, que no céu vou descansar, com Jesus alegremente, aleluia. Que prazer celeste sente, a minha alma em pensar, na glória que no céu eu vou botar. Que eterna glória vou no céu gozar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória a Cristo meu corpo. Que Jesus o rosto santo, no céu hei de contemplar, onde não há dor nem pranto, aleluia. Mas com um sobrinho e canto, que pra sempre vai soar, na glória que no céu eu vou botar. Que eterna glória que no céu eu vou botar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria que no céu eu vou botar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória a Cristo meu corpo. Quando for ao céu chegado, quando for ao céu chegado, e a glória alcançar, por ter Cristo ao meu lado, aleluia. Que eterna glória que no céu eu vou botar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria que no céu eu vou botar, com Jesus que do pecado me salvou. Santa paz e alegria lá no céu vou desfrutar, eterna glória a Cristo meu corpo. Santa paz e alegria que na glória que no céu eu vou botar, com Jesus que do pecado me salvou.